porque esse tema dos jogos ele vem surgindo jogos em blockchain vem fazendo bastante barulho no mercado já há algum tempo, mas eles não estão conseguindo tracionar quando você coloca eles frente aos jogos tradicionais e eu li ontem esse artigo artigo é até antigo, é do dia 11 os jogos estão empacando, estão tendo dificuldade para competir com os títulos tradicionais tem uma propaganda dessa plataforma da Play de App, dizendo que eles tem a solução com app, com tudo que eles estão fazendo para melhorar mas é que é uma verdade, o mercado de jogos é um mercado multibilionário as grandes produtoras de jogos estão muito avançadas e quando você coloca vamos falar por exemplo, eu não sei quem joga Counter Strike, mas provavelmente muita gente já ouviu falar na Steam a Steam tem uma loja aí essa loja compartilha coisas dos jogos então alguns jogos já fazem coisas que podem ser vendidas negociadas dentro da loja da Steam e coisas que você pode fazer por exemplo uma skin e colocar essa skin no jogo através da Steam ela é totalmente centralizada a Steam fica com o FII dessas transações das skins peças do jogo coisas colecionáveis de dentro do jogo ela fica com o FII e gera um mercado que é bom para todo mundo cansei dessa skin eu vendo gostei de outro eu compro põe no jogo e uso tem alguns jogos muito famosos como Fortnite que cara não é um jogo é uma empresa de moda é uma empresa de sei lá design os caras o que eles fazem dentro do jogo não é o jogo em si mas festas festivais trazendo DJs e vendendo skins com grandes marcas produzindo skins dentro do jogo então quando a gente fala em blockchain essas peças colecionáveis que vão para dentro do jogo elas são NFTs seja uma skin uma arma específica um item específico do jogo ou mesmo um personagem ou um card ou alguma coisa essas coisas vão para o blockchain a ideia é que você possa que ela seja intercambiável entre diferentes jogos e plataformas a ideologia é ótima ela funciona você consegue provar que funciona o problema todo dela é que a maioria dos sistemas dos jogos foram construídos em cima do Ethereum e como que você tem um jogo de card de cartas como Magic e cada carta aí para fazer uma para publicar uma carta ou fazer uma transferência de carta te custa 25 dólares basicamente até trouxe aqui na outra live que eu falei dos NFTs eu não tinha não estava logado no OpenSea eu ia ter que logar a LED ele ia dar uma dor de cabeça então já me preparei antes para trazer então olha só quando eu abro o OpenSea e olho o meu endereço eu tenho esses itens que estão associados a minha wallet essa wallet específica então eu tenho o domínio edios.crypto que está comigo originalmy.com .crypto desculpa e um NFT que eu fiz da segunda foto que eu fiz com a Miriam que está no meu Google no meu Google Fotos tá então provavelmente é uma das fotos mais antigas que eu tenho com ela porque está lá se ele resolver abrir para a gente vai facilitar a vida eu gostaria muito que ele abrisse mas ele aparentemente aqui ele está dando uma travada bom não está abrindo essa essa foto esse NFT para colocar ele na minha wallet esse NFT específico deixa eu ver se eu consigo abrir ele numa janela a parte eu vou deixar abrindo esse NFT específico ele custou e eu queria mostrar aqui a intenção principal é abrir e mostrar o valor da transação então isso meio que impossibilita jogos que possuem microtransações como que você compra uma skin de 10 centavos e paga 25 dólares quase 25 dólares na transação dessa skin isso impossibilita e esse tipo de coisa está fazendo a usabilidade não é a funcionalidade mas a usabilidade está matando o potencial que existe nesse tipo de jogo vamos ver se abre essa segunda janela que é a transação eu quero abrir aqui mais de 25 foi equivalente a 27 dólares só o fato de criar esse NFT uma foto e transferir ela para minha wallet só isso me custou 27 dólares e fiz para demonstrar para vocês o quanto isso torna inacessível o mercado principalmente de games quando a gente fala em microtransações tem solução? tem tem solução sim no caso o Blake o Blake perguntou é mais ou menos o caso do original mas utilizando o blockchain do Ethereum Classic para a gente é muito óbvio se o blockchain do Ethereum Classic se o Ethereum Classic continuar subindo de valores chegar a valores estratosféricos pode ser que inviabilize o registro de transações lá também a solução eu acredito hoje principalmente o Proof of Stake pode ser parte da solução sim mas quando o Proof of Stake estiver comprovadamente funcional que não está ainda então como o Proof of Stake ainda tem um caminho muito longo para chegar no Proof of Stake real funcional que seja padrão de mercado o padrão de mercado que a gente tem hoje é o chamado Proof of Work então no Proof of Work para você aumentar a escalabilidade você cria soluções de Layer 2 de segunda camada que são redes paralelas são redes satélites que te ajudam a aumentar o volume de transações é escalar as transações de uma maneira muito barata então você tem soluções de nível 2 você tem por exemplo a Lightning Network no Bitcoin você tem soluções como o Vinícius colocou a IP 1559 principalmente na questão de taxas eu concordo concordo eu estou para trazer Vinícius eu vou falar só sobre ela é que eu estou trazendo mais novidades porque para falar sobre a IP 1559 eu tenho que trazer um pouco mais sobre como funciona o Ethereum tem que ser uma live um pouco mais dedicada bom então essas soluções hoje para você para você conseguir escalar e tornar mais barato você tem que pensar em solução de nível 2 um exemplo clássico Unstoppable Domains comentei ontem aqui acabei fechando a janela tudo bem Unstoppable Domains ela tem quando eu falei com eles por causa do blog que não estava funcionando eu comentei isso ontem eles me mandaram um e-mail dizendo cara a gente não vai mexer no blog está quebrado a gente sabe que está quebrado a gente não vai arrumar se você quiser baixa lá no GitHub dá seus pulos e bota no ar beleza por quê? porque estamos trabalhando numa solução de Layer 2 para o Unstoppable Domains porque para eles a emissão de um domínio em blockchain está custando 40 dólares eu tenho mais ou menos um mapa porque eu já fiz alterações dos meus domínios diretamente dentro do Smart Contract sem usar a plataforma deles e eu passei muito tempo como eu estou com o Unstoppable desde o lançamento eu conversei muito com os devs e fui mapeando os diversos Smart Contracts e até que eu conseguisse fazer uma mudança dentro do Smart Contract do endereço porque por exemplo eu queria adicionar o endereço do ABC que é um token que a original M2 lá atrás só que o Unstoppable Domains eles não tem ABC na lista do drop-down quando você clica não tem ABC lá para você listar ele não deixa adicionar um outro token só que eu queria ter o ABC dentro do meu domínio edios.crypto eu queria que ele fosse capaz de liste que esteja lá dentro então o que eu fiz foi entrar dentro do Smart Contract e criar lá dentro do Smart Contract o endereço para o ABC está listando o ABC lá dentro e o pessoal me ajudou era um super suporte estava no começo ainda não estava tão bombado então eu fiquei bastante tempo com o pessoal do suporte devs lá olhando como fazer isso até porque a Ledger ela não funciona no site do Unstoppable Domains e eu fui a primeira pessoa a detectar isso por causa de umas funcionalidades internas lá que bibliotecas que eles estão usando então eles criaram uma ferramenta externa e para eu conseguir fazer as alterações que eu queria eu tive que fazer na unha dentro do Smart Contract utilizando a Ledger que é onde está o domínio então foi meio caótico esse processo mas os caras me auxiliaram e eu aprendi mais cara é um é um ninho de rato tá é um Smart Contract que fala com outro que fala com outro que fala com outro que fala com outro e 40 dólares para emitir um domínio então é inacessível é se tornar inacessível para muita gente e aí Legenda Adriana Zanotto